Caça palavras da empreendedora. Ó, aqui... Mano, eu vou ter que refazer isso daqui, né? Eu vou ter que refazer isso daqui. Eu vou... Caça palavras da empreendedora. Deixa tudo maiúsculo, tudo maiúsculo, mano. Aí, show de bola. Isso daqui vai ficar dessa corzinha. Cor sim, cor não. Ok. Aí aqui, né, vai vir o... 19 de 11. Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Escrevi tudo errado, foda-se. Empreendedorismo Femininos. Empreendedorismo. Que palavra do caralho, né, mano? Meu Deus. Aí, ok. Deixa aqui. Show de bola. Aí, seu logo. Seu logo. Pega ele aqui, ó. Vem aqui. Ok. Guia. Opa, deixa ele aqui centralizado aqui. Tá, show de bola. Isso tudo aqui. Vai pra cima. E é isso. Tchanan! Temos um post. Melhor. Melhor. Sai disso aqui pra isso aqui. Entendeu? Tudo centralizadinho, tudo bonitinho, tudo legal, tudo ok, tudo fino. Manjou? É isso.